Você já ouviu falar em afastamento por nojo? Sabe o que é e o que isso pode implicar na sua vida? Então fique aí que eu vou te falar. Fala pessoal, tudo bem? Falando um pouco aí sobre um tema que está ligado a tudo que a gente fala aqui no canal de genealogia, que é o afastamento por nojo. Basicamente, se trata de uma licença para óbito. O termo nojo, embora pareça um pouco incomum para quem nunca ouviu falar, mas ele tem o mesmo significado que luto ou alguma palavra semelhante. E antes de qualquer coisa, as informações que eu vou passar aqui, elas são mais a títulos de curiosidade e para um canal que fala de genealogia, até deu o trabalhinho aqui, mas um canal que fala de genealogia, enfim. Eventualmente, se você precisar recorrer aos seus direitos, o ideal é você buscar outras fontes de informação. Ou pelo menos é buscar um amparo, conversar com pessoas especializadas. Não se baseie também apenas nesse vídeo para recorrer de alguns direitos. Fácil e orientar. Esse vídeo não é um vídeo de um jurista ou alguém nesse sentido, um especialista em alguma área que possa te orientar. Então é mais para o canal de genealogia mesmo, mais para o intuito do canal, como atitude de curiosidade, como eu já falei. E eu trouxe aqui informações do canal Jus, do portal Jus Brasil, que eu acredito que seria um dos mais confiáveis para falar do tema. Então tem o link aqui na descrição, tem algumas informações aí também aqui na descrição. Então, segundo as informações colhidas, o afastamento por nojo, ou seria uma licença para óbito, na qual você pode faltar no serviço. Basicamente, você pode ficar até dois dias consecutivos, no caso de falecimento de cônjuge, ascendente ou descendente, então pai, mãe, filho, irmão, ou pessoa que está declarado na sua previdência social ou carteira de trabalho, que vive sobre sua dependência. Então seria um dependente legal, que foge especificamente dessa relação co-sanguínea, mas que tem um laço afetivo, e isso é comprovado. Então também permite um afastamento por nojo. Claro que pode não necessariamente ser uma pessoa, pode ser mais nova, pode ser uma pessoa mais velha, é o que eu falei. Qualquer dúvida é bom se informar com um especialista. Eu estou trazendo a título de curiosidade. A lei 81.12, de 1990, ela fala sobre filhos, então que a lei permite filhos. No entanto, a CLT usa o termo descendentes, o que abre a brecha para interpretarmos que netos, bisnetos, também pode se encaixar. E também, então, é comum, a licença para, por exemplo, falecimento de neto, tudo. E aí, há algumas discussões, no caso, por exemplo, de avô. E a avó, geralmente, pelo que eu me informei, costuma se conceder. Mas é o que eu falei, é bom você se informar, não se precipitar, ter um amparo, caso você precise discutir essa questão de alguma forma. A lei que eu mencionei, a 8.1.12, de 1990, ela também especifica que o afastamento é legal, ele é concedido no caso de falecimento de madrasta, padrasto ou enteado, que acaba tendo aí não uma função igual, não sendo exatamente a mesma coisa, mas acaba executando, de alguma forma, um papel como mãe, pai e filho. Então é isso, pessoal. A título mesmo de curiosidade quis trazer para vocês, espero que tenham gostado. estou deixando mais vídeos para vocês assistirem, ver o canal e deixando bem claro, esse não é um vídeo em que você tem que se basear como de você estar amparado judicialmente, não é um vídeo com esse intuito, deixando bem claro, tá bom? valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí